DJ Rômulo em PC Aqui em São Paulo, putaria com ele é mesmo, caralho E a concorrência, fica putinho não, caralho Faz melhor, bota o dedo no cu e rasga, porra Encomendei a PCX da Ronda que tá muito mídia na favela O que significa essas letras? Pra comer xereca, 01 a 02 A 03 é inteligente, tá fazendo de tudo Só pra me deixar comente Que tu ganha de presente Faz aquele carinho com a boca, daquela sentada diferente Aquele carinho com a boca, daquela sentada diferente Tô ficando conhecido como ima de xereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca É pau nelas, 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 pau nelas Tudo pirainha, tudo pirainha, tudo pirainha, campaná de pirainha Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Cara de quem quer picar, cara de quem quer vara Cara de quem quer picar, cara de quem quer vara Cara de quem quer picar, cara de quem quer vara Se não for magrinho, eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique, maquininha gostosa, xerefa puta, ela já comenta pau Aperta atenção pra pirainha, safada Naquele pique, não só movimento Caralho, ela quebra, muito brabo e essa é foda Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Dá arrasante com a porra da tcheca Na cabeça da minha piroca Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Dá arrasante com a porra da tcheca Na cabeça da minha piroca Dá arrasante com a porra da tcheca